Mano, o tempo passa rápido, né cara? 2018 eu fiz a vingança na Maratona de São Paulo, e agora 2023, bora Mari, 2023 é outra pegada, é a redenção, cinco anos, cinco anos, pra passar essa linha de chegada de novo, é, cinco anos é assim cara, ano passado eu fui, tava bem treinado, e tive um problema muscular, abortei a prova nos 7km, mas ano passado foi um ano de redenção também, eu fiz o Iron Man, mano foi espetacular, sensacional, mas falta aí a Maratona de São Paulo, bora, bora buscar essa chegada!